Falar nisso, você foi um dos primeiros brasileiros que teve patroa da PENG, né, velho? O primeiro foi o Afren, né? Ah, foi o Afren? Jura? Só que ele tava numa época financeira absurda, ganhando muitos dólares, Facebook... Ele guardou? É, cara. Guardou, guardou. Pergunta pra ele, Sérgio. É, sexta temos o Afren aqui, graças ao Gaba, que tá dando uma moral. Então, sexta-feira... Pode perguntar pra ele? Não vai ficar ofendido, não? Pode, pode. Ele já fez vídeo falando já que gastou tudo. Nossa. É, obrigado por responder, já. Mas eu perguntei, cuzão. Ele perguntou, pô, mas não, é que... O cara é carinho em unha, os malucos se amam, é tipo eu e você, velho. Eu tento ajudar pra caralho, meus amigos, a ser bem financeiramente, tá ligado? Eu fico muito triste de ver as pessoas fazendo dinheiro que um médico não faz e não tem mais um real, velho. Cara, isso me dói o coração demais. E ele é um deles. Ele é um menino que gastou muito mais, mas diz, ele que viveu, foi feliz pra caralho. Mas eu acredito, se ele tivesse guardado, ele viveria... Eu era feliz pra caralho. Isso aí é meio que um gatilho, sei lá. Eu não gosto dessa palavra, porque essa palavra é usada muito pro militante, né? Mas assim, eu acho que esse bagulho, eu vivi, é meio um bagulho pra você se sentir melhor. É você se sentir melhor. Porque, porra, eu... Eu tava pra você ter vivido. Eu vivi, mas eu gostaria de continuar vivendo, né? Eu vivi, não. Eu quero continuar... Eu gosto de viver, né? Então, é meio... Tem um bagulho aqui. Ah, tem um superchat? Tem. Chegou aí? Caralho, que legal. Bacana, hein, mano? Tem um superchat até agora? Tem. Não, teve dois. Ah, legal. Um era do podcast. Não, mas a gente tá fraquinho. Calma, calma. Fica tranquilo, né? Gaba... Que isso, cara? Eu não falei nada. Eu só falei que... É, Gaba, você falou assim... Você tá falando o quê, Gaba? O que que é isso, cara? Você tá minimizando a gente? O nosso número... Tá, Gabriel? A gente foi junto. É. Ele ficava igual eu. Ele queria ficar com a galera dele. Ou beijar na boca, ele queria fazer essas coisas também. Mas, sem ser isso, ele expulsava todo mundo. Você vai me beijar na boca? Você vai me beijar? Não vai me beijar? Então, por favor. Então, fica aqui. Expulsava as pessoas e só ficava gente. Eu achava isso muito legal. Porque eu odeio o cara que distribui bebida. Bebe, caralho. Se diverte com a gente. E ele era o cara que ficava só com a gente bebendo. Eu gostava disso demais. A gente ficava muito doido. Eu gostava. Sabe por quê? Eu gosto de pessoas que gostam de mim. E eu gosto de me sentir bem com as pessoas. E pessoas que eu gosto também. Então, nessa época aí, a gente era uma galera e tinha muita gente querendo se aproveitar. A verdade é essa. Eu não ligo de ficar no meio do povo. Eu amo isso. Tanto que meu canal é isso, né? Sim, não. Não tô falando que não é isso. Só que, quando a gente tava, tipo, ou num camarote, ou num espaço mais reservado, tinha pessoas que nunca, inclusive meninas, né? Que era streamerzinha, que nunca me dava um oi. E aí, quando você tava numa baladinha, num camarote, tava com uns famosinhos, tava com o Cristian Figueiredo, tá, 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 tá. Vinha chupar meu saco. E aí eu não gosto, entendeu? E aí eu não gosto. Não, achava demais, moleque. E eu tava no meio. Aí as meninas vinham toda... Nunca me deram um oi. Aí, só porque eu tava com uns famosinhos e com uma garrafa na mesa, vinha... E aí, tipo, eu falo, quer saber, mano? Eu tô com meus irmãos, tô me divertindo. A gente tava legal demais, mano. Tá bacana. A gente tava rindo sozinho. Tava se divertindo, bebendo sozinho. E aí vinha. Aí vinha causar... Quando eu vinha que só tava pra sugar, pra sugar e pra encher o saco, pra ficar filmando o que tá rolando, e daí eu falava... Irmã, você tá interessado em alguém? Qual que é a sua aqui? Porque assim, eu não sou seu amigo. Você não é minha amiga. Então, ó... É isso. Obrigado. Vai pra lá, pronto. E pronto, velho. Acabou. Tô no meu direito. Tô no meu direito, velho. Tô no meu direito. Juntinho com a galera, cara. E o Muca sempre defendia isso. Eu achava isso muito divertido. Porque aí a gente ia nessas baladas, igual você falou. Vila Mix. Ou já vi no Vila Mix. Mas o pessoal gostava de ir. Esse daqui gostava também.